Olá, eu sou o Ricardo Fonseca e hoje, aproveitando a pergunta de várias pessoas que me fizeram, vou passar três dicas para resolver de vez os problemas da pestana da tua vida, ok? Vamos lá! Então é o seguinte, sabemos que passamos vários acordos, passamos várias coisas, ritmos, e chega um ponto da evolução musical, onde sim, a pestana, ela dá um trabalhinho, mas faz parte da sua evolução. Um dia o ré maior deu problema, foi difícil, um dia o lá maior, um dia o mi menor, mas você vai acostumando e vai passando, porém a pestana dá um trabalhinho maior. Então eu separei três dicas que vão te ajudar um pouco a resolver isso. Então vamos lá, a primeira dica, manter o dedo reto. Às vezes a gente quer tocar e deixar meio de qualquer jeito, pensa o dedo reto mesmo. Então vamos lá, nesse caso, mantendo o dedo reto, lembra, você é responsável por sustentar todas as cordas. Então, se eu manter o dedo reto é a primeira dica. Juntando com isso, a segunda dica está muito próxima. Se eu manter o dedo reto e colocar próximo ao traste. Então lembra, as casas do violão são separadas pelos trastes. Se eu manter o dedo reto, exemplo, faz na quinta casa, mantém o dedo reto e próximo ao traste. Aqueles que se eu estiver testando exatamente isso agora, vai perceber que é possível sair o som. Então vamos lá, dedo reto e próximo do traste. De verdade, só essas duas dicas já vão fazer uma grande diferença na sua vida. A terceira dica, agora para quem já está tocando, fazendo as músicas, é tentar montar o acorde diretamente. O seguinte, lembra quando você faz um lá, você já coloca, você não coloca um dedo de cada vez, e sim o acorde completo. A mesma dica funciona para a pestana. Eu vou montar o fá. A ideia é eu treinar a ponto de montá-lo direto. Lembrando, pestana reta e próximo do traste. Mas quando eu monto o acorde, eu monto de uma vez só. Eu sei que tem acordes que você já treinou e já fez várias vezes, por isso que de maneira inconsciente mesmo, você já vai no acorde diretamente. Seja o lá, seja o mi menor, seja o sol ou seja o ré. A ideia é treinar a ponto da pestana ser dessa mesma forma, seja o fá, seja um si menor. Mas a ideia é essa. Lembrando, dica número um, dedo próximo do traste, dedo reto e próximo do traste. E a terceira dica é montar o acorde diretamente. Sei que essa última dica é um pouco mais difícil, é um pouco mais pesada, mas se a dica um e a dica dois estiverem sendo feitas corretamente, você já vai ter uma grande melhora no som da sua pestana, no som dos seus acordes. Espero ter ajudado, nos vemos no próximo vídeo.